Fala pessoal, tudo bem? Alvaro Brizola do canal Megapixelers e desde que eu publiquei o meu último vídeo falando sobre os motivos pelo qual eu comprei a Sony A7S III, que aliás a câmera está me gravando nesse momento, uma das solicitações mais recebidas aqui do canal é para que eu faça uma demonstração sobre a performance em baixa luz dessa câmera, pois bem, o vídeo de hoje é para falar justamente sobre isso da forma mais direta e objetiva possível. Está interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers, que é um canal de audiovisual que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a pessoas que não trabalham profissionalmente com foto ou vídeo tal como eu. Então por favor se inscreva no canal, clique no sininho para ativar notificações e saiba que o primeiro link da descrição desse vídeo é o link para o curso de fotografia para iniciantes aqui do canal Megapixelers, que muita gente já comprou e tem me dado feedbacks muito legais e não é caro, se você está pensando em se desenvolver nessa área, eu acho que vai ser uma ótima opção para você. Chega de abar, vamos falar sobre a Sony A7S III, que tem um sensor BSI, que é aquele sensor Backside Illuminated, uma tecnologia onde o sensor é construído de uma forma invertida, o foto de outro vem na frente e tal, já é uma tecnologia antiga utilizada em câmeras de segurança, justamente por entregar uma performance superior em baixa luz. Não era até recentemente utilizado com frequência em câmeras mirrorless ou câmeras DSLR, porque existe o risco de que as cores vão se misturar, os canais vermelho, verde e azul, o que exige que o fabricante do sensor seja muito mais preciso na construção do sensor. Essa tecnologia deve estar se popularizando porque cada vez tem mais câmeras vindo com a tecnologia BSI, o que é bom para a gente que está filmando normalmente em ambientes de iluminação deficiente. Além disso, essa é uma câmera que tem um sensor full frame, o que já ajuda bastante, e além disso ela só tem 12 megapixels, o que pode ser um pouco frustrante para quem está querendo fazer fotografias, mas traz uma série de benefícios para quem está querendo gravar vídeos. E dentre os muitos benefícios, um deles é o fato de que cada pixel é maior, o que vai absorver mais luz, mais uma vez favorecendo justamente a performance em low light. Essa câmera também tem um processador super moderno que vai ajudar a limpar o ruído digital, principalmente em ISOs mais altos. E por algum motivo, ainda que a Sony não tenha anunciado isso, eu não entendi muito bem porquê, essa câmera tem dois ganhos, ela tem dois circuitos de ISO, o que a gente chama de ISO duplo, tal como acontece na Blackmagic, por exemplo. Quando você está a ISO 10.000, a imagem está cheia de ruído, muito perceptível. Assim que você muda para a ISO 12.800, a câmera muda de circuito, e a imagem se limpa de uma forma muito clara, muito evidente, o que dá muito mais flexibilidade para usar ISOs ainda mais altos, com uma qualidade superior. Então, realmente é uma câmera fantástica para a performance em baixa luz, mas chega de ficar tagarelando aqui, deixa eu mostrar para vocês o teste que eu fiz lá fora, rapidão, bem diretão, e a gente volta para se despedir. Ok, pessoal, vamos então começar com esse teste aqui, rapidão. Eu estou usando a Sony A7S III, estou gravando a 4K, 24 quadros por segundo, com velocidade do obturador de 1 sobre 50, e abertura de f1.4. Estou utilizando uma lente da Sigma, desenhada para câmeras da Canon, que é a Sigma 20mm f1.4, e eu estou utilizando o adaptador MC11, para conseguir fazer essa lente da Canon, ou desenhada para a Canon, funcionar na câmera da Sony. Estou gravando a 10 bits, 4, 2, 2 em all eye, 240 megabits por segundo, nesse momento está ISO 80. E o Arthur está aqui na cena, vocês não conseguem ver, vocês conseguem ver umas luzes lá no fundo, mas eu saí agora de ISO 80 para ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, está começando a aparecer que tem o Arthur aqui na imagem, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, e agora em ISO 2000 a câmera começou a reconhecer rostos, apareceu um quadradinho aqui em volta do rosto do Arthur, até então não tinha aparecido nada de alto foco, a câmera às vezes chega a reconhecer o olho dele, mesmo com ISO 2000 e esse nível de luminosidade. ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, a câmera está cravando o foco no olho agora, mesmo com ele não ocupando todo o enquadramento. ISO 8000, ISO 10000, que é onde a imagem deve parecer bem suja, e agora ela vai mudar de circuito, ela vai sair do primeiro circuito e vai para o segundo circuito, é para a imagem limpar bastante agora. ISO 12800, a imagem tem que ter ficado mais limpa, estou vendo umas estrelas ali no céu, ISO 16000, ISO 20000, ISO 25600, ISO 32000, ISO 40000, ISO 51200, já está até aparecendo algumas zebras mostrando que o rosto do Arthur está começando a ficar estourado, e a única iluminação que está iluminando ele é a luz daquele poste ali, se eu apontar para o céu vocês conseguem também ver as estrelas, vamos ver quanto tempo demora para a câmera achar o rosto do Arthur, olha lá, 51.200, 64.000, 80.000, 102.400, 128.000, 160.000, 204.800, 256.000, 320.000 e 409.600, este é o último ISO dessa câmera, olha como é que está o céu aqui, o céu está até aparecendo que está azul, ainda que esteja completamente de noite, agora são 9 horas da noite aqui, eu acho que o melhor ISO para essa situação talvez fosse 25600, era assim que eu filmaria se eu estivesse gravando uma cena à noite, e a câmera está cravando o foco aqui no olho do Arthur, mesmo não sendo uma lente original da Sony, vocês conseguem perceber aqui como é que está, está ficando bem legal, então esta é a performance em baixa luz dessa câmera, realmente muito legal. Está aí então pessoal, o vídeo mais direto e objetivo da forma que eu prometi, e eu quero saber a opinião de vocês, essa câmera merece toda essa vibe de ser uma câmera que enxerga no escuro, ou não é tudo isso não? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, eu prometo que todas as imagens que vocês viram do teste tiveram 0% de edição, elas estão exatamente da forma que a câmera capturou, não utilizei nem Picture Profile, estava desativado para que vocês vissem exatamente como a imagem sai da câmera. E vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, fui!